Ai, ai, caramba, que dia bonito e eu aqui andando de bicicleta nessa pista de corrida. Cadê o meu amigo Steve? Steve, cadê você? Cadê ele? Garoto! Estou aqui arrecadando moedas para instituição de caridade. Instituição de caridade? Isso, deixa eu explicar pra você o que é. Pera aí, você tem que doar moedas para instituição, que ela precisa de 52 reais. Galera, eu quero que todos vocês aí que estejam assistindo esse vídeo, doem sabe o quê? Sabe o quê? Eu quero que vocês doem likes aí e inscrição. É verdade, é verdade. E também confere o canal desse Panaca aqui. Toma, maluco, seu mendigo safado. Não, não, tá bom, tá bom. Ah, meu Deus do céu. Vou embora, vou procurar meu amigo. Vai embora. Toma, toma aqui, meu dedo do meio, meu dedo do meio pra você aqui, ó. Ah, dormi, garoto. Toma, tiro. Galera, no vídeo de hoje, o filho do Luca vai ser adotado pelo Venom aqui no GTA, cara. Vai ser uma aventura muito louca, então fica ligado aí se você quer ver essa doideira toda. Mas primeiro, a gente vai ter que ir lá na praia pra ver se a gente encontra o Luca, certo? E depois a gente vai ter que encontrar o filho dele, né, mano? Porque, pra quem não sabe, a gente tá aqui num futuro aonde o Luca teve um filho com a sua namorada, Julia. Exatamente, ele teve um filho com a sua namorada, Julia. E daí a gente quer que o Venom adote o bebê. Calma aí, o que tá vindo ali? É meu amigo, Steve! Nossa! Aê, Brick, cheguei lá. Por que que você fez isso com a minha bicicleta, mano? Meu Deus, ó, a bicicleta do meu pai é um pouco grande. Eita, Brick, cheguei na bicicleta do teu pai. Toma. Ai! Perdeu, perdeu, perdeu. Perdeu. O banco fica batendo nas costas. Ai! Oi, Steve, beleza. Até eu, o que que você vai fazer hoje? Hoje a gente vai roubar esse carro aqui do otário, que é o dono dele, que deixou aberto. E a gente vai lá pra praia de Los Santos pra ver se a gente consegue encontrar o filho do Luca, mano. Bora então, bora então, bora então. Vou embora, vambora também. Beleza, mano, tamo chegando aqui, Steve. Não, cuidado, cuidado, Steve. E agora a gente vai ter que fazer uma busca pelo Luca aqui. E a Giulia, né? A Giulia também. E o filho deles, porque eles tiveram um filho, sabia dessa? Eles tiveram... Peraí! Eles tiveram um filho com você, hein? Eles... Cara, eles tiveram um filho por aqui e agora a gente vai ter que... A gente vai ter que... Olha só, a gente vai ter que sequestrar o filho dele e o Venom que vai adotar o filho dele. Sei não, tô meio ansioso, mano. Tô meio ansioso aqui. Que cara... Por que que tu tá assim, feião, mano? Ai, não. A gente pode pegar o Jet Ski pra ver se a gente acha ele. Espera aí. Pega. Vambora, vamos pegar o Jet Ski e vamos lá atrás do filho do Luca. Vambora. Pssiu, 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 pssiu. Ei, Júlia! Olha que susto! Oi, Júlia! Oi, Júlia! Tudo bem? Tá parecendo do verão, meu amor. Tudo bem, e você? É que eu vim das profundezas do oceano. Do inferno, né? Porque tá feio pra caramba. Que? Meu Júlia, meu amor. Júlia, meu amor. Eu sou louca, você é meio namorada e você tá falando que eu sou feio? Eu não posso... Pelo amor de Deus, sai dessa água aí que tá muito feio, pô. Mas eu não posso... Tá bom, pode ser, pode ser. Se eu sair da água, eu vou voltar a ser humano. Eu não quero virar humano hoje. Eu casei com uma... Com uma princesa e agora virou um dragão. Igual a tua mãe. Olha só, chega... Toma chute. Ai, tá bom, tá bom. O que que foi, meu amor? Minha princesa, cadê o nosso filho, Jefferson? O Jefferson? Toma Jefferson. Peraí. Peraí, eu já busco o Thomas. Peraí, ele vai sair dentro do esqui. Quer ver? Ele vai sair dentro do esqui. Peraí, peraí. Peraí. Ah, cuidado no esporte, no esporte. Amor, eu acho que seria melhor... Eu acho que o nome melhor pra ele seria Bebeluca, tudo junto. O que que você acha? Bebeluca seria melhor? Eu acho que seria o nome melhor do que Jefferson. Jefferson é um pouco o nome de tio, sabe? Ah, sim. Ele é um objeto, essa criança? Não, é um pedio, eu acho. Olha, ele tá lindo. Olha, tá bem. Olha o anfíbio. Apareceu um anfíbio. Ai, meu amor, eu vou ter que sair da água, não vai adiantar. Tá aparecendo um... Ai, 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 voltei, voltei. Jesus amado, eu casei com uma criança. Pelo amor de Deus, eu não ia beber nessa casa. Ah! Ah, não! Jefferson, Jefferson, levanta, Jefferson. Peraí, meu filho, como que a gente pode ter filho se a gente parece criança? A gente é, não. Não. Só pode. Ô, Júlio, você esqueceu? Eu conheço o Jefferson. A gente adotou ele, Júlio, a gente adotou ele. Ai, verdade. É uma criança, mena. Peraí, deixa eu ressuscitar, fica longe. Ele tá vivo, ele só tá dormindo, amor. É, eu vou acordar, quer ver? Não, deixa ele aí dormindo, vambora. Vambora. Vamos lá. A gente pegou... Isso! Não! Não, não, não. Volta, Jefferson! Volta, Jefferson! Aí, amor, entra nesse carro aqui. Algo, otário, deixa ele aberto pra gente pegar. Entra, amor. Pronto, é o Jefferson, pronto. Jefferson, levanta, criatura, levanta! Levanta! Aí, morreu! Entra aqui. Beleza, bora dar uma passeata. Agora, deixa o Jefferson aí aproveitando um pouco o sol. Quem tá aí? Steve, Steve! O que é que? Acabou com esse outro jet que a gente teve que voltar nadando, mas eu acho que deu tudo certo. Agora, olha ali, eu vi um bebê muito feio ali, cara. Agora, tá vendo? Tá me chamando água. Toma. Toma, toma. Tava engasgado, meu Deus, eu tomei muita água do mar. Nossa senhora, cara. É melhor que o Lucas não tenha feito nada nela na água, né? É melhor do que o Neite de texugo. Vamos lá, olha só. Olha só esse mulher. O Ares! Que isso! Que isso! Pera aí, parece uma cobra. Ele é misturado com o réptil, o aquático. É tudo escamado, parece aquele nosso amigo, o Mini. Oi, Steve, olha só. Eu acho que a gente vai ter que arrumar um papo pra essa criança. Ele tá chorando aqui, cara. Pera aí, ó. Eu sei como vai... Ó, o pai dele. Meu Deus, o Steve vai fazer bem frio. O pai dele vai ser a pancada. Eu ia acabar batendo. De qualquer jeito, a gente acabou batendo. De qualquer jeito, a gente acabou batendo. Ele bateu, bebê. Ele tá dormindo, ele continua gritando aqui. Beleza, bora... Bora procurar um pai dele, que o nome é Venom minúsculo. Tudo junto. Tá bom, Venom. Deixa eu procurar esse. Onde será que ele tá? Deixa eu... Eu vou procurando por aqui, tá procurando por aí. Beleza, beleza. Deixa eu ver. Venom! Vê se tu acha. Se tu acha que me avisa. Venom, cadê você, meu amigo Venom? Será que o Venom tá nesse mar aqui, pessoal? Eu acho que o Venom fica em mares, né? Deixa o seu like aí. Ahn... Não sei. Tá. Parece que o Steve achou o Venom! Olha ali, galera! O Steve tá vendo o Venom. Olha! Ele tá vendo o Venom! Ah! Ele tá correndo atrás de mim! Ele tá correndo! Ele tá andando pra mim. Ih, tá correndo agora. Ele tá correndo. Nossa! Que doideira! Ele tá vindo, ele tá vindo. Eu acho que ele vai aceitar, hein? Eu acho que ele vai aceitar. A moça tá roubando o nosso bebê. Pera aí. Meu Deus! Vai assustar a mulher! Ela roubou o nosso bebê! Venom, olha só, Venom. A gente precisa que você adote esse bebê aqui que tá deitado aqui no chão aqui, dormindo agora. Pisa nele não, maluco! Qual foi, Venom? Toma. Foi! Qual foi o quê? Ô, Venom, adota... Você quer adotar um bebê pra você? Você tem um filho com Ash Venom? Eu quero adotar você. Eu quero adotar vocês dois. Olha só, se você falar isso... Se você falar isso de novo, eu vou te matar. Olha, eu quero... Você tem que adotar esse bebê porque ele tá abandonado aí e você, eu acho que seria um bom pai. Ô, bebê, eu não tô vendo ninguém. Esse aqui, você tá cego então, Venom. Esse bebê aqui, ele parece um réptil, parece que ele tem poder de monstro aquático, entendeu? Eu... Eu acho que ele é filho do Luka, não acha? É, Venom, esse aqui, ó. É, ele é filho do Luka. Na verdade, o teu nome acho que é Luka também, né, Venom? Acho que deve ficar com esse bebê. Sai daqui, sai daqui, sai daqui! Deixa ele com o bebê! Não! Ele não quer adotar o bebê, ele não quer adotar. Tá, tá. Então, pera aí, eu vou fazer ele ficar. Vou fazer ele ficar. Venom, fica aqui, pelo amor de Deus. Fica aí, Venom. Esse bebê... Esse bebê vai ser um bem pra sua vida. Fique tomando conta dele, você vai aprender muito com ele sendo um novo papai. Tá bom, bebê? Tá bom, fica aí, Venom. Tchau, 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 tchau. E Sif, 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 Sif! Pronto, agora que vieram o adulto bebê, bora chegar longe e meter uma bazucada nele. Ai, ai, bazuca. Depois a gente sai correndo, hein? 3, 2, 1 e... Uhul! Galera, deixa o like! Eu errei, eu errei, eu errei, eu errei. Mas é um bebê. Ué? Mas é um bebê. Ah, pega... Deixa o like, galera. Se inscreve. Até a próxima. E confere... Confere o canal do Steve, que é o You and I Games. Até a próxima. Valeu, falou, hein? Não é nada. Tchau!